Minha vida é teu, meu corpo não te esqueceu É só dizer o que é que eu faço pra ter você Ah, não vale dizer a vez, meu coração me quer ver E nunca ia dar errado o nosso caso Ah, meu coração ainda é teu Meu corpo não te esqueceu É só dizer o que é que eu faço pra ter você aqui Aqui Paulo Cremona aqui no Circuito, meu amigo Obrigado, hein? Que música linda, hein? Ficou na sua voz, hein? Gostou? Cara, lindo, parabéns, hein? Ficou demais, hein? Você sabe que eu sou seu fã também, né? Nesse primeiro dia que ele nos recebeu lá no Café Paon Super amigo, super querido Obrigado mesmo de coração, viu? Obrigado, prazer muito grande estar aqui, de verdade Obrigado mesmo E daqui a pouquinho ele vai estar nos parabéns Mas o telefone de show vai estar passando no seu site, aqui tudo Vai passar agora Sua assessoria, tudo Vamos falar um pouquinho? Seu telefone pra contato 5042-3555-011-SP 5042-3555 Vou falar com o Lu Barbosa Verdade, nossa amiga, né? Ah, não é isso Obrigado mesmo A você agradecer o Arnaldo Sacomani Verdade Que tá produzindo o disco Estamos, daqui a pouco Quando acabar o parabéns Tem que voar pra lá É verdade No estúdio, então Graças a Deus Muito trabalho Tô muito feliz E daqui a pouco Logo o CD vem chegando também Então tô bem feliz Com certeza E eu fico feliz de você lançar essa música aqui Primeira mão com a gente aqui no circuito, né? Primeira mão Vai tá tocando nas rádios aí Mas primeiro programa foi aqui, né? Logo, logo já tá na Transcontinental, graças a Deus Obrigado, meu amigo E sucesso, viu? Pra nós todos Fica aqui com a gente Daqui a pouco pros parabéns Porque daqui a pouquinho a gente volta Porque tem mais convidados Aqui no circuito hoje Especial de 15 anos de carreira de Robson Dias Daqui a pouquinho a gente volta Com o Roger e o Rogério cantando pra gente E mais pra vocês E voltamos com o circuito de sucessos Aqui, mais convidados aqui Mas antes eu tenho que lembrar você Que você que participou esse mês inteiro De comemoração de 15 anos de carreira de Robson Dias Aqui na EcoTV Você vai concorrer a um celular na próxima semana, hein? Então todos vocês Esses nomes e as outras pessoas E todo mundo que acertou Vai concorrer a um celular na próxima semana Não perca não o circuito, hein? Que essa semana não tem artista misterioso Mas tem prêmio Então você que tá em casa Vai ganhar, ok? Então assim Agora eu tenho que apresentar mais convidados Que são 15 convidados 15 artistas que representam aqui Cada um A sua história dentro do circuito Eu tô aqui com o meu amigo Que representa todos esses covers Que já passaram pelo programa Ele que hoje é o cover do momento Eu digo porque Quem ele é cover Faz mais show que todo mundo Nunca vi esse homem fazer tanto show Luan Santana cover Jeffer Rocks Aqui no circuito Obrigado, hein? Valeu, Robson É um prazer estar aqui hoje com você Nesse programa de 15 anos de sucesso aí Muito obrigado pelo convite Obrigado mesmo a você E eu fico feliz dele estar aqui, né, gente? Porque afinal ele é o cover do momento E tá aqui no circuito de sucesso Obrigado, viu? Pela audiência e por tudo E por estar aqui comigo Valeu Obrigado aí Deixa eu só passar o microfone aqui Pro meu amigo Ele, gente, que é um amigo de sucesso Ele que me ajudou muito a divulgar A carreira do Robson Dias há 10 anos atrás Um dos primeiros júris que eu fiz Foi lá no evento dele Ele tá aqui Continuou me chamando Me colocou na imprensa É meu amigo pessoal Daniel Barreto Obrigado, Daniel Obrigado Obrigado você, Robson É um prazer inenarrável Estar participando dos 15 anos Do circuito de sucesso E muito, muito sucesso Pra todos nós Obrigado mesmo Obrigado, Daniel Barreto Tá aqui presente Ela representa, gente Todas as modelos Ela teve recente no circuito Mas ela representa Todas as modelos Gata Fernanda Obrigado, Fernanda Obrigada a você, Robson Bonita, hein? Obrigada É uma honra estar aqui No seu programa mais uma vez Adoro você Muito sucesso Obrigado Eu que te adoro Muito querida Obrigado, viu? E eu já disse isso sempre Pra quem me conhece A gente precisa de renovação Tem um amigo de 10 anos Tem um amigo de 15 anos Mas tem uma amiga nova Que eu espero que dure aí Ela representa o renascimento Minha amiga Cristina Obrigado, Cristina Obrigada pelo convite Ela que é produtora Da JM, hein? É, eu participo da JM Produtora Obrigado mesmo Um grupo maravilhoso, tá? Mandou um grande abraço E um grande feliz aniversário Parabéns a você Obrigado Um abraço de todo o pessoal lá Obrigado mesmo Fique aqui Sinta-se à vontade Obrigado por estar aqui Representando todas essas pessoas queridas E hoje você representa o futuro Que são pessoas que eu vou conhecer E pessoas que eu estou conhecendo hoje Obrigado mesmo Mais uma vez, parabéns Obrigado mesmo E eu estou aqui com ela Que é gata Gente, que mulher linda, né? Gente, é uma coisa assim, né? Linda demais E já ouviram a voz dele, né? Porque daqui a pouco ele vai aparecer, né? Ela que é minha queridíssima Que representa todas as atrizes, né? Ela que começou como RD Mas representa todas as atrizes Que já gravaram o Circuito de Sucessos A gata Ellen Lavadesa Oi, Robson É um prazer enorme estar aqui com você E eu sou uma das mais, né? Antigas É, dez anos eu conheci ela Imagina ela Linda agora, dez anos Ela também linda Pra você ver, né? O tempo não passou pra ela, né? Dez anos de amizade Dez anos aí acompanhando a sua carreira Já participei de muita coisa com você Então só tenho que te agradecer E desejar muito sucesso Obrigado mesmo pra você Sucesso, viu? Ela que é gata E ele que vocês já ouviram a voz, né? Porque esse é Paulo Cardoso Meu querido diretor Que se hoje eu sou ator Devo muito a ele Paulo Cardoso Opa Já ouviu a voz dele Agora ouviu, né? Obrigado Eu tava dizendo aqui Que eu já tô contratando A sua amiga aqui Pro meu espetáculo Próximo, tá? Mas eu quero dizer Que é um prazer imenso Estar aqui Esta data é tão importante pra você Eu que vi você crescer É verdade Agora é pivetinho, gente Programas lá na empresa dele Ele que já me ajudou muito No circuito de sucessos O meu amigo de sucesso Que vai sentar aqui A gente aperta aí No circuito ao vivo Meu amigo Mauro Román Aqui no circuito Obrigado, Mauro Obrigado a você Pelo convite Obrigado mesmo a você Ele que é a gente empresário E sempre tá ajudando O Robson Dias Obrigado por tudo Eu que agradeço mais uma vez Você ter lembrado de mim Fico Lisonjeado pelo teu convite Obrigado mesmo E aqui só tem amigos Daqui a pouquinho o Mauro Vai falar mais Porque ele acabou de chegar A gente aqui Estamos ao vivo No circuito de sucessos Muitas emoções Porque agora a gente vai Rever Na verdade Rever não A gente vai rever sim Momentos que muita gente não viu Eu gravei muitos programas de TV Fiz muita coisa E eu escolhi esse momento A gente gravou Durante esses meses Alguns momentos pra vocês Pra passar aqui Cada semana um pouquinho Da minha carreira Contamos um pouquinho E a gente vai passar Um momento único Porque eu já me sinto Fazendo parte Da história da TV brasileira E estando do lado Do mestre da TV brasileira Então a gente vai rever Esse momento No palco com o Silvio Santos Lembrando 15 anos de carreira De Robson Dias Comemorando aqui Na EcoTV E coreógrafo Ah, tô com essa cara? É E coreógrafo? Charlene Robson Então há um auditório Ah, essa é muito difícil Que é pessoal Como é difícil Vocês conhecem a de carnaval Carnaval é fácil A Aurora de carnaval é fácil? É ou não é? É Vai maestro Se você fosse sincera Oh, Aurora Veja só que bom que era Oh, Aurora Um lindo apartamento Com poder elevador E arrefrigerado Para os dias de calor Madame antes do nome Você teria agora Aurora Oh, Aurora Não, não Tem que falar quatro vezes Oh, Aurora Não, outra vez Oh, Aurora Mais alto Oh, Aurora Mais alto Oh, Aurora Mais alto Oh, Aurora Passou Vai Número 10 Fácil Vocês conhecem a banda Galipso? Sim Conhecem a música Dançando Galipso? Sim Ele vai passar? Vai Vai maestro Passou Não para não Vem cá Me dá tua mão Quero que sinta toda Essa emoção Cavalo branco Agora eu vou te ensinar Isso muito mais Você só vai encontrar Para Passou Vai pra lá Vem pra cá Charlene Vem pra cá Robson Agora Vai maestro Meu erro Eu vou esparar a lama Digo certo Vocês vão saber O que houve de errado E o meu erro foi ter Que estar ao seu lado Bastaria Ah meu Deus Era tudo o que eu queria Imagine o senhor É tão fácil Olha aqui A sua música foi essa aqui Não foi? Paranamo de sucesso Não é isso? Tinha que ser assim Ah meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome Não me abandone Diga isso cantando Coral Diga isso cantando Quem erra sai Robson Segunda música é dele Vai Deixa eu dizer Que te amo Deixa eu gostar De você Isso me acalma E quem é essa música? Da lindona Da Marisa Monte Tá bom Ganhou Vai pra lá Vem você ganhou Você ganhou Ganhou O seu cabelo deu sorte Deu sorte né Silvio Deu sorte Ganhou 2 mil Você trabalha em quê? Olha eu sou ator Hã? Eu sou ator Ator? Eu sou ator e coreógrafo Ator de que lugar? Eu sou ator De novela se me contratar E também De teatro Mas que peça que você fez? A peça que eu fiz foi A greve do sexo A greve do sexo Não é muito famosa É lá no ABC Eu fiz essa peça lá no ABC E você também é coreógrafo? Sou coreógrafo Mas o que é isso? Ah Silvio Desculpa Você é coreógrafo ou você é caranhão? É a gente pode tentar fazer as duas coisas também né? Ele tem que treinar mais um pouquinho Mas não tem aquele balé clássico Dança na ponta do pé Ah esse né? Não tem isso não Você sabe fazer isso também? Eu vim aqui pra te pagar Eu acho que tem 2 mil Conta direito Fica Eu não aceito reclamação Eu não aceito reclamação Eu não aceito reclamação Mas na conversa Quanto tem? 1 mil e quatrocentos 1 mil e quatrocentos Tem certeza? 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 1 mil e quatrocentos Falta seiscentos Tem certeza? Se você quiser dar um pouquinho mais Agradeço Já me atrapalhei pra sua casa Um, dois Aquela outra que você dançou Muito ruim Magra né? Não, mas é linda demais Muito, olha Muito bagra o bacalhau Isso Muito magra Aqui só tem bons profissionais Os melhores Agora vem cá Fala pra mim Ô coreógrafo Olha pra esse grupo aqui Qual é a mais A mais gordinha mesmo? Qual é? A mais gordinha? Qual é? Olha, seria ela mesmo Ela mesmo Olha pra esse grupo aqui Qual é a mais magrinha? Mais magrinha Vamos lá Seria ela mesmo Ah, tá vendo? Só de gordo e magro eu entendo Tá? Ô, ô, ô Aurora Mais alto Ô, ô, ô Aurora Mais alto Ô, ô, ô Aurora Mais alto Ô, ô, ô Aurora Passou Faz tempo, hein, gente Que eu não assisti o vídeo E dava risada aqui com todo mundo Legal, né, gente? Vocês gostaram, né? Legal, legal Todo mundo aqui deu risada Foi legal pra relembrar Mas a gente vai continuar Nesse clima gostoso Com os meus amigos Animando aqui Os meus 15 anos de carreira Relembramos E agora vamos cantar Música gostosa Você que quer dar um beijo em casa Aproveite este momento Da música deles Pra cantar com a gente agora Os meus amigos nos 15 anos de carreira De Robson Dias Roger e Rogério Com seu sucesso Beijo! Música Música Todo amor começa No primeiro beijo Todo beijo é bom Do começo ao fim Um beijo deixa a gente louca E enche de desejo Beijar é bom demais Eu tô que tô afim Música 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 Eu só tô te pedindo Pra encostar sua boca Na minha boca Um beijo faz tudo mudar Um beijo faz a gente Acender aquela chama louca Demorou pra gente se entregar Já tô sentindo o coração Batendo bem mais forte Um carinho gostoso O corpo arrepiar Vamos provar pro mundo Que um beijo resolve Pra matar a saudade É só beijar, beijar Todo amor começa No primeiro beijo Todo beijo é bom Do começo ao fim Um beijo deixa a gente louca E enche de desejo Beijar é bom demais Eu tô que tô afim Todo amor começa No primeiro beijo Todo beijo é bom Do começo ao fim Um beijo deixa a gente louca E enche de desejo Beijar é bom demais Eu tô que tô afim Todo amor começa No primeiro beijo Todo beijo é bom Do começo ao fim Um beijo deixa a gente louca E enche de desejo Beijar é bom demais Eu tô que tô afim E enche de desejo